E a programação do Festival Nacional Universitário de Dança continua em Itajaí. Nessa terça-feira, os shows gratuitos em palco aberto vão acontecer em frente à Biblioteca Central da Univale, das seis da tarde até às sete da noite. Na sequência, as performances dos grupos locais e nacionais vão ser avaliadas no Teatro Adelaide Ponder, também na Univale, das oito até às dez e meia da noite. A programação é gratuita e toda a comunidade está convidada a prestigiar o evento. Outras informações pelo telefone 3341 7580.